Primeiramente, queria enaltecer a todos aí, né? Conseguimos encerrar as nossas obrigações aí da educação física todos com notas completadas sem convenção alguém ficou com alguma dúvida? alguém com alguma reclamação? então, qualquer coisa estou à disposição, tá? para esclarecimento de dúvidas, de notas, beleza? Galerinha Professor, seu áudio está baixo Ah, eu não sei como aumentar isso Esse cara é só para mim Essa fica mais perto do microfone Agora eu estou caçando o microfone que agora aqui é só caixinha Melhorou agora? Não Não, mais ou menos Só um minutinho Melhorou? Não Professor, mudaram a câmera aí da sala? Melhorou agora para vocês? A mesma coisa Melhorou, né? Muito pouco É porque Na verdade Eu vou mexer nesse microfone aqui Como eu não tenho outra entrada de microfone Eu tenho que mexer na entrada do alto-falante mesmo Que é o microfone da caixa, entendeu? Aí acaba dando uma Vamos dar uma atrapalhadazinha aí Tá bom? Tá bom? Falou 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 na minha mão Que era esse Que é o microfone da compra Vamos nessa Vou apresentar para vocês aqui, galera O trabalho Tá? Desde já O trabalho Ele vai ser É... Vai valer como teste Para vocês Tá? Então não Como não iremos ter teste Do segundo trimestre Iremos realizar esse trabalho Tá? Então Se preparem Porque O trabalho não é para ser feito De qualquer maneira Tá? A gente sabe aí que Vocês vão ter essa correria De fazer um monte de trabalho Mas infelizmente Os trabalhos vão ter que ser De outro nível Porque Vai valer a prova de um teste Né? A nota de um teste Então Vai ser muito importante Para nós, professores Avaliarmos de uma maneira Mais É... É... Vígida, né? Não deixar algumas coisinhas passarem Né? Alunos que fazem de qualquer maneira Ali vem com Três linhas escritas Achando que o trabalho está pronto Então Se preparem Para poder Fazer com que É... A nota de vocês Fiquem boas, né? Uma vez que vocês vão ter a oportunidade De fazer um trabalho Um trabalho bom, né? E tirar uma nota boa E praticamente Garantir a nota de vocês No segundo de mestre Né? Porque o trabalho vai valer dez Então fiz um trabalho bacana Bom Ganhei dez Praticamente Eu fico mais tranquilo Na prova, né? É isso? Não tem aquela necessidade De contar com a prova Com a nota da prova Qualquer custo Para poder tirar uma nota boa E passar de ano E ser aprovado Passar de ano E passar de minério Né? Sem recuperação Então Quanto que é a colaboração De vocês Mesmo Fazer um trabalho bom Tá? Vou apresentar o trabalho O trabalho vai ser feito Em casa Professor, posso te perguntar uma coisa? Oi Você vai botar isso Na plataforma também Ou não? Vai ser colocado Na plataforma Através da aula Que vai ser gravada agora Porque toda aula É gravada Mas tipo assim Botar O próprio slide Na plataforma Não Vai ser Tá na aula aqui Tô passando Os alunos Não fizeram assistir a aula aqui Tá bom? É que eu tô com o negócio na tela Eu não tô conseguindo ver muito direito Nem eu Na atualização do Meet Tá com o que na tela? Aí eu tinha Eu tinha botado lá na plataforma Minha tela ficou toda preta Na atualização do Meet Quando você coloca a tela cheia Fica o seu quadrinho ali no canto Aí atrapalha um pouco Atrapalha mesmo Fica com as palavras Bela Oi Atrapalha muito? Atrapalha Atrapalha muito o Zoom Vou te dar Zoom E tu tá lendo ali no cantinho O que dá Ou você Tipo Ver o telefone de lado Como se ele estivesse deitar Porque não atrapalha mais O quadro fica do outro lado Júlio Coloca na outra forma Com a professora de português Se eu não me engano A Ana Isabela falou a mesma coisa E como que vocês copiam o conteúdo? O que eu faço? O que os professores passam? A atualização é nova, pessoal A atualização é nova Sim, minha amiguinha Mas eu quero saber Como que vocês copiaram o conteúdo Que eu tô passando de handball Que eu apresento na tela Eu viro o meu telefone de lado Que aí pelo menos o quadro não acrapalha Não dá pra copiar Antes da atualização do Dá pra ser feito sim Qualquer dúvida É só falar comigo Que eu vou ditar Tá bom? Tá bom Amiguinho Passa por favor pra mim Senta aqui Se você não para de falar Aí me atrapalha Vira pra trás Bom dia Beleza, galera Todos vocês estão enxergando Ou tá ruim? Pra mim Tá pequena É só dar zoom Melhorou, melhorou Só que no caso Eu tô no computador E não tem como dar zoom Então eu vou deixar vocês copiando aí Depois nós vamos conversar Eu vou ler com vocês Passo a passo Pra que vocês possam entender melhor E esclarecer as dúvidas Não adianta começar A tirar dúvida agora Agora é só pra copiar Tá bom? Bom dia, professor Bom dia É pra copiar? Isso Tá bom Professor, você pode? Minha chaneta inteira Tá acabando a tinta Professor Oi Oi Tá pequeno pra mim Professor, o que que é telegrama? Vamos lá Vamos copiar Depois o tio tira a dúvida Pra gente não perder tempo Tá? Beleza A gente tem uma dúvida Mas esquece Lá atrás Lá na frente Aliás A gente vai esclarecer Todas as dúvidas Vou ler Esclarecer tudo E quem tiver mais dúvida Agora não adianta A gente ficar perdendo tempo Tirando uma dúvida Aí tira outra Lá na hora de tirar dúvida A gente consegue esclarecer Tudo direitinho Tá bom? A gente pode se organizar Tá, tá? Beleza Professor Oi Tá pequeno Tá pequeno Pra mim Tá o que? Tá pequeno Bota zoom aí, amigão Não tem como Tô no computador Não tem como Tô no computador Não é possível Tá todo mundo enxergando O computador tem como dar zoom sim O computador também tô dando Breno Depois eu mando lá no grupo Mais tarde Só quando minha mãe chegar Já botei o máximo Já pra todo mundo Poder se vir da melhor maneira Tá? Tô trabalhando Tô trabalhando Tô som Tô 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 O que é isso? Dia 2, né? Dia 2. Obrigada. Hoje é 2 do 6 do 21. Obrigada. Anotações, cara. Tem pergunta ali. Anotação de um trabalho. Isso, tudo. Tchau. 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 Eu escolhi três esportes para falar sobre. Aí eu botei entre parênteses. Como é praticado. Professor, você não fechou parênteses. O que? Você não fechou parênteses ali. Isso, mas pode seguir. É só fechar, tá? Tchau. 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 Alguma coisa de caneta para dizer que tem? Com certeza. Dúvida, mais dúvida, mais dúvida. Dúvida, mais dúvida. Quais? Quantos dias é para pular? Vamos lá, galerinha. Isso que vocês estão fazendo é uma anotação do trabalho. Isso não são perguntas, não, entendeu? A pergunta vai vir depois? Uma anotação do que vocês vão fazer no trabalho, gente. Eu vou te fazer uma anotação. Eu vou te fazer uma anotação. Olha lá, Olimpíadas 2021. Aí vocês vão botar o índice. O que é índice, galera? Quando a gente lê um livro, não é isso? Não vem parte baixa. Aí vocês vão organizar tudo isso aqui. Lá no índice. Isso aqui, local e data, protocolo, esportes incluídos, três esportes escolhidos. Eu vou botar o nome dos três esportes. E depois a participação do Brasil na última Olimpíada. Aí a próxima página do trabalho. Vocês vão falar sobre o quê? O que está lá no índice, lá em cima, é o quê? A informação aqui. A primeira informação é o quê? Local e data, não é isso? Aí vocês vão escrever. O que as Olimpíadas 2021 vão acontecer em? Tóquio. Em Tóquio, isso. E que a data vai ser em? Aí vai ter a data lá. Julho, se não me engano. Aí depois vocês vão falar sobre o protocolo de segurança da Covid-19 para a Olimpíada 2021. Alguém sabe já algum protocolo? Vai ter público? Vai ter gente no estádio? Não. Não. Se não tiver gente, vai ter mais parte de um protocolo de segurança, correto? Sim. Os atletas vão ter que fazer exame de Covid? Sim. Sim, se tiver que fazer exame de Covid, vão colocar. Isso tudo são pesquisas. Vocês vão ter que pesquisar para poder fazer, correto? Vai poder pesquisar na internet, então. Mas vocês vão fazer em casa. O trabalho vai ser livre. Como se fosse aquele trabalho antigo que vai lá e fala assim, vamos fazer um trabalho sobre não sei o quê. Vocês pesquisam, escrevem o que vocês querem, montam, como se fosse um livrinho que colocam. Vocês vão mandar o trabalho para a escola. O trabalho deverá ser entregue na escola. O meu e-mail e o meu Telegram está para dúvidas. Desculpa, fico ferrado aqui. Só um minutinho. E o meu Telegram está para dúvidas. Eu tenho o seu Telegram. Isso. O meu Telegram... Eu tenho o seu WhatsApp. O Telegram... Só um minutinho, amiguinho. O Telegram é como se fosse um WhatsApp. É um aplicativo que vocês vão pegar esse endereço aqui e vão colocar. Mas são para quem tiver dúvida. Quem não tiver dúvida, não vai precisar. Ou quem tiver dúvida, quiser falar contigo aqui na escola, também pode. Aí, vocês vão entregar o trabalho no prazo. Dia 16 de junho. Aonde vai ser entregue o trabalho, professor? O trabalho vai ser entregue na... Escola. Como é que é o modelo do trabalho? O trabalho vai ser feito para fazer na cartolina, gente? Não. Não. O trabalho vai ser feito com uma folha de papel ofício, com um monte de folha. Ou uma folha pautada, que é uma folha igual do caderno com linhas. Não é isso? Vocês vão fazer de acordo com essa ordem aqui que o tio colocou. Capa, índice, desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É tudo aquilo que vocês vão botar no trabalho. Depois, uma conclusão e a bibliografia. Conclusão é o quê? Quando a gente termina o trabalho, a gente faz um texto para dizer sobre o que foi falado no trabalho. E depois, por último, a bibliografia. O que é bibliografia? Alguém sabe? Bibliografia. A bibliografia, galera, É da onde vocês tiraram a pesquisa. Ah, tá. Então, por exemplo, eu achei a pesquisa lá no site do globo.com. Lá no finalzinho, lá no final do livro, do trabalho de vocês, Vocês vão colocar pesquisa, fonte ou bibliografia, vai botar o sitezinho lá do globo.com. Ou vai botar, peguei do livro, do plano ciclano, peguei do livro, peguei as informações na sala de aula como professor. E por aí vai, entenderam? Na conclusão, é o que é a conclusão? Conclusão é o quê? Vamos lá. Conclusão é sobre eu terminei as minhas informações. Correto? A minha conclusão é praticamente sobre o que eu fiz nas minhas informações. Entendeu? Então, vocês vão colocar lá que, portanto, os Jogos Olímpicos irão acontecer, né? Já que isso aqui são todas as informações que o tio quer. A conclusão vai ser em cima disso. Porque o trabalho vai ser em cima disso também, correto? Então, vocês vão colocar lá. Portanto, os Jogos Olímpicos, desta vez, irão acontecer de uma maneira diferente. Irão, né? Será muito óbvio, porém, devendo seguir todas as instruções e orientações de segurança da Covid. Pronto, já é uma conclusão. Folha pautada ou folha de papel ofício? A folha do caderno direitinho, depois grampiar também fica legal. Cortar o aramezinho ali, né? O folha do arame. Eu só não vou aceitar, galera, dessa vez, qualquer trabalho. Nós vamos ter um pouquinho mais de caprista. Por quê? Porque o tio recebeu algumas provas, tá? Não estou falando de aluno A, aluno B, aluno C, tá? Estou falando de uma maneira geral. Que a prova veio de vocês de casa, completamente amassada. Prova manchada. Então, a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Porque vocês vão entregar um documento. Então, eu tenho que ter capricho. Eu não posso pegar o meu papel, dobrar, enfiar na mochila e trazer para a escola. Eu tenho que colocar numa pastazinha, né? Olha o diário do tio, vocês estão vendo? Sim. Ah, peraí. Isso é um diário. Correto? Ah, tá, tá vendo. Olha, aqui eu tenho todas as minhas informações. Olha, o calendário. Eu tenho as obrigações. Aí eu tenho aqui, olha, o nome de vocês, a presença de vocês. Lá no de cá eu tenho os conteúdos, as notas. Olha quantas informações eu tenho no meu diário. Então, o trabalho é praticamente um livro, galera. Vocês vão fazer um livro sobre as Olimpíadas de 2021, contendo essas informações. Cada página vocês vão falar sobre uma coisa. Será que qual é a primeira página do trabalho? Quem sabe? É a primeira página do trabalho. E a segunda parte? O desenvolvimento. Exatamente. Eu vou até fazer o seguinte. A gente vai procurar um trabalho aqui que já foi feito por algum aluno do tio, que não foi feito manuscrito. Você sabe que é trabalho de maneira manuscrita, né, gente? Sim, escrito na mão. Trabalho feito à mão. Exatamente. Então, o meu amiguinho que tem dificuldade de escrever, ele vai com calma, né? Que tem dificuldade na letra, no letramento. O tio também tem essa dificuldade. A letramento do tio também não é boa, não. Só que a letra do tio, ó. Pode? Pode? Só um minutinho. Ô, tio, pode voltar no slide da tarefa? Espera aí, gente. Espera aí. Só um minutinho, galerinha. O tio estava recebendo uma informação aqui da tia Gessu. Obrigada. Obrigada. A gente está fazendo isso, porque eu faço umas coisas que eu quero tirar. Pode tirar, sem problema. Tem problema nenhum. Se quiser arrancar a folha do caderno, já tem uma folhinha que vem com aquela linhazinha que eu posso tirar, se eu quiser, aí pego e faço o trabalho todo de folha de caderno. E a minha capa eu faço com a folha de papel físico, não é isso? Vai ficar bonito. Aí eu boto uma capa e outra capa atrás, né? E boto como se fosse um livrinho. Tem uma capa, com outra capa lá no final. E o trabalhinho com as folhas de caderno no meio. Não tem problema. Viu? Igual isso aqui, ó. Capa. O finalzinho. Certo? Aqui, ó. E a folha no meio, tá vendo? E aí eu vou grampear, vou botar um clipe, né? Vou colar. Posso fazer de qualquer maneira, desde que fique uma forma organizada. Eu tenho que desenhar, não. Quando o tio bota aqui, o trabalho deverá, é obrigatório, ilustração de imagem. Ilustração de imagem. Ou vocês vão desenhar um pouquinho, por exemplo. Ah, eu vou falar, escolher três esportes. Eu vou falar sobre futebol. Eu vou colocar lá futebol, as regras básicas do futebol, e vou botar uma figurazinha ali coladinha, né? Uma pesquisa. Pô, professor, mas eu não consegui figura, porque eu tô em casa, não tenho impressora, não tem problema. Desenha, faz um desenhozinho com a bolinha, um bonequinho, não tem problema nenhum. Sinto-se à vontade pra pensar em uma solução. Tudo bem? Ok, já tirou minha dúvida. Ok. Tá? Então, é bem desse nível. Ah, caraca, o professor tá passando um trabalho muito difícil. Não tô passando um trabalho difícil. É muito simples, é porque vocês, é tudo novo pra vocês, e vocês estão olhando assustados. Mas isso é uma maneira de que vocês possam tirar esse padrão pra fazer todos os trabalhos de vocês, porque isso é só uma organização de um trabalho. Então, como é a primeira vez, vocês estão com dúvidas. Mas se todo trabalho vocês fizerem desta maneira, vocês vão fazer um trabalho padronizado. Isso é um trabalho padronizado, galera, pra todas as turmas, pra todos os segmentos, pra tudo, né? Se eu quiser, lá na frente, lá no ensino médio, fazer um trabalho que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que fazer o trabalho desta maneira. Se vocês forem realizar uma faculdade, fazer um curso profissionalizante, qualquer tipo de coisa, vocês vão ter que fazer o trabalho desta maneira. Então, já está na hora de a gente conseguir começar a aprimorar esse tipo de aprendizagem, né? Pra que vocês possam dar continuidade nisso, fazer um trabalho de forma organizada. E quando vocês terminarem ele, vocês vão perceber que vai ficar muito melhor. Vai ser um trabalho muito mais... Previsto, organizado, planejado, né? Então, já estamos na hora de fazer um trabalho assim. Por isso que eu estou nessa cobrança, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Qualquer dúvida. O tio já botou o trabalho pra duas semanas. Tá? Pra isso mesmo. Então, se vocês quiserem iniciar na próxima semana ou nessa semana, quarta-feira que vem, a gente tirar dúvidas, trazer o trabalho. Falei, professor, tá legal, posso consertar aqui, tem que fazer aqui, ó. Parei aqui, e agora? Professor, estou com dúvida nisso. Professor, não tenho imagem. Entra em contato com um coleguinha. Pô, alguém consegue uma imagem pra mim? A gente tem imagem não só de internet, que precisa de impressora. Temos imagens de revistas, de jornais e por aí vai. Tá bom? Tá. Pessoal, você pode abrir um pouco pelo... É rocha.gr21.gmail.com Tudo menino, escuta. Isso aqui, o quê? O endereço? Não, não. Se você tiver uma dúvida e precisar falar comigo, você não vai ter meu endereço. Então, você fica à vontade. Tá? Só faltam duas linhas pra você acabar. Mas se tiver muito cansativo pra você... Ô, tio. Oi. Hoje você me pegou de prevenida. O quê? Porque você escreveu Olimpíadas. Eu sempre falei Olimpíadas. Tem aula. Tem aula singular. Olimpíadas, é o olhinho. Ó, 2021. Quando a gente fala em Olimpíadas, a gente fala em todas, né? Aí, aqui, tá aqui. Trajetória nas Olimpíadas. Então, o trabalho vai falar de outras Olimpíadas também. Não só nessa, entendeu? Já tá feliz. Entendeu? Sim. A Olimpíada da maneira singular. Olimpíadas, eu tô falando de outras, plural. A única diferença é essa, tá bom? Aham. Não muda a nomenclatura, não. Agora o tio vai... Vai tá pesquisando aqui no meio dele. Algum trabalho pronto. Não, vai entregar na escola, na secretaria. Tô vendo um trabalho pronto de outro trabalho. Vamos à turma de vocês. Quem tiver o aluno aqui na sala, galera, vai entregar com quem, por presencial, vai entregar comigo na aula, que dia 16 é quarta-feira. Vai trazer o trabalho, vai entregar com o tio. Certo? Quem é online vai ter que vir à escola e deixar o trabalho na secretaria. Entendeu? Vou, com certeza. Vou dar a nota, vou corrigir e vou devolver pra vocês. Ô, tio. Tem uma dúvida. É, balé é considerado um esporte? Oi? Balé é considerado um esporte? É, mas você tem que ver lá nas Olimpíadas, tá? Mas não tem que ver lá o que vai ter. E é meio ousado, né? Ter balé nas Olimpíadas. Salve, tá? Tá. E aí Obrigado. 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 O que é para imprimir imagem? Não, meu amigo, não é para imprimir, não. Você pode pesquisar qualquer imagem e colar também, tá bom? Tá bom. Se não tiver nenhuma imagem, você pode fazer um desenho ilustrativo sobre o que você está falando, tá bom? Tá bom. Professor, mas se eu quiser imprimir, se ficar preto e branco faz mal? Não. Eita, poxa. Pessoal, está copiando uma folha que não tem nada atrás, né? Isso. Poxa, eu tenho que copiar de novo. Não, essa aqui não, gente. Essa aqui é só informação, gente. Isso aqui não tem nada a ver com trabalho, isso é anotações sobre o trabalho que vocês irão fazer. Amiguinha, bom dia, tudo bem? Deixou a porta aberta. Gabriel, o Daniel briga-código. Mas, se quiser, pode imprimir, preto e branco e pintar. Pode. Ô, tio. Oi. Como você quis dizer em musculação, a gente vai ter que desenhar? Acabei de falar, a sua dúvida é a mesma dúvida da coleguinha anterior, das colegas anteriormente. Galerinha, ilustrações, essas são imagens, então vocês vão ilustrar, vocês vão mostrar uma imagem. Pode ser impressa, pode ser jornais, revistas coladas, podem ser desenhadas, entendeu? Entendi, valeu. Entendi, valeu. Pode. Tchau. 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 peraí, não vai dar tempo tudo tem tempo tudo tem seu tempo na vida tudo tem tempo 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 Acabei, Fessu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. local e data, os Jogos Olímpicos de 2020, mas como tem que 2021, devido a pandemia não teve, que é verdade, as Unibiras deveriam ser em 2020 está sendo esse ano, por causa do ano passado foi adiado então está falando aqui em um dia, está vendo? protocolo no início do mês de fevereiro, as autoridades olímpicas individuaram uma cartilha com regras anti-Covid-19 dos Jogos de Tóquio, que irão acontecer esse ano, entre elas está a proibição de campos durante os eventos a obrigação dos participantes usarem máscara, as medidas incluem regras que proíbe a autoridade e a equipe de federações de usarem transporte público sem permissões e aí vai, esportes incluídos nessa edição, esportes incluídos são nova modalidade esse ano nós tivemos esportes que vão atuar pela primeira vez nas Olimpíadas vocês já ouviram falar? alguém sabe qual esporte que entrou esse ano? não não skate skate qual esporte é o que? surf é cicleta? ciclismo? não, não esgrima não futebol já tem muito tempo então esporte novo ciclismo? então novas modalidades vocês vão pesquisar por exemplo na Fara Olimpíadas vai ter o para badminton e o Paratacandô né na Fara Olimpíadas que não é o caso do trabalho de vocês vocês sabem o que é a diferença entre olímpicos e paraolímpicos não? paraolímpicos é para pessoas com alguma isso olímpicos para pessoas normais é olímpicos todos são pessoas normais paraolímpicos com pessoas com com deficiência isso isso aí olímpicos é porque eu não tenho pessoas normais isso que é interessante você vai falar sobre aqui lá está falando sobre escolher três esportes que entrar é esportes que estão nessa edição você vai falar sobre ele depois você vai escolher três esportes normais vai falar e aqui vem o quadro de medalha lá que o amiguinho fez né sendo que vocês podem fazer isso bonitinho na réguinha botar o nome né e por aí vai ó o quadro de medalha de novo fala para cima aí a participação do Brasil nas últimas que vocês também vão falar e aí vem dizendo a quantidade de medalha que o Brasil alcançou né a primeira medalha que o Brasil conquistou tá vendo depois nas suas estreias dos jogos e por aí vai galera e a bibliografia bibliografia o que é isso aqui foi da onde ele tirou essas informações informações da onde eu conheço a Brasile Escola professora Brasile Escola o que pede a Info Escola de Brasil Escola eu vou pesquisar de mesmo o Brasil Escola que eu vou pesquisar e Info Escola então ele deixou aqui ó se eu clicar aqui ele me jogou direto lá no Info Escola viu tá vendo aham aham na print porque essa informação de um trabalho que não é o mesmo tema do que o seu então você vai ter que pesquisar não, mas eu falei sobre o meu tema isso você pode botar lá no Google e pesquisar vai ter um monte de site entendeu qual foi a nota dela qual foi a nota dessa pessoa aí o senhor que é é sério beleza então eu mostrei vocês mais ou menos como vão ser feitos né e por aí vai tá bom tá bom agora vocês pararam onde aí no rio de bola não lembro parou onde quadra de jogo quadra de jogo é foi isso falta o fundamento o fundamento já peraí falta o fundamento zíper vamos só copiar essa partezinha aí depois o tio vai fazer a chamada o fundamento do handball fala o fundamento do handball é o último é o último o cara que já o tio oi depois você pode voltar lá pra copiar os outros não vai dar tempo copiar o que meu amor os outros sem seu fundamento os outros não vai dar tempo não olha só mas a aula tá lá na plataforma você vai entrar lá gente só pra bater print tá bom os amiguinhos e copiar se sobrar tempo no final da aula eu vou onde você quer tá bom não posso parar a aula agora o tio passou semana passada tudo bem? copia aí agora na semana que eu vou direcionar onde você quer só um minutinho que eu tô falando com a minha no final da aula eu vou direcionar onde você quer pra você poder tirar seu print e copiar tá bom? tia oi o que a gente vai fazer quando termina tudo? hã? o que a gente vai fazer quando termina tudo? tipo de escrever férias ué quando termina tudo você vai ter outra aula eu acho depois dessa e pra férias não professor tô falando que eu termina tudo de escrever o que a gente vai fazer? ah não termina de escrever aí depois vai vir outra aula não é isso? é outra aula é eu acho que a gente vai fazer agora não o que a gente vai fazer em educação física já que isso é útil ah tá depois a gente vai vir no conteúdo do trabalho entendeu? ah tá vou fazer revisão vamos pegar o conteúdo vamos revisão também tô começando agora galera a gente de casa tem necessidade de fazer perguntas realmente eu não faço correndo sou bem devagarzinho acabei é professor aqui ó senhor Gabriel oi é eu parei em o jogo de handball só um minutinho fala meu amigo eu parei em o jogo de handball jogo é é o jogo alt isso até na quadra aqui o jogo você vai ter que pesquisar depois tá bom? lá na plataforma sim mas a aula quando você falta você tem que ela entrar lá na plataforma pegar e atualizar os conteúdos entendeu? é só você entrar na aula gravada exatamente você entraia na plataforma eu tinha que só ter o jogo e o fundamento eu já entrei na aula gravada só tinha uma visualização praticamente não como mexe eu quero comprar pela pontinha eu quero jogar na eu quero jogar na eu quero eu quero jogar na eu quero me virar outro eu quero comer acabei pessoal só um minutinho a gente acabou há um tempinho é na que vai competição não 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 tô falando aqui não tô falando eu cometi aqui porque eu tô parado sem fazer nada eu tenho um dois 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 Eu tenho um lado de vez. 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 João Henrique. Eu tenho um lado de vez. Eu tenho um lado de vez. Tiago. Eu tenho um lado de vez. 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 Eu tenho um lado de vez.